E aí pessoal, tudo certo? Eu falei que eu ia fazer mais vídeo aqui pra vocês E cá estou eu com um vídeo que vocês me pediram muito, 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 muito Só pra vocês estarem cientes, é a segunda vez que eu gravo Porque da outra vez ficou aquela luz horrível Porque eu tô usando uma luz que eu não tô acostumada a usar A gente vai aprendendo, forma a nossa experiência Até entrar algum dinheiro e eu comprar uma iluminação decente pra mim E bem, como eu tinha falado, vocês me pediram muito E cá estou eu fazendo meu vídeo, talvez um pouco tardio, sei lá Mas o Draw My Life também, eu lalei pra caramba pra fazer na época Mas vou dizer aqui 50 fatos sobre a minha pessoa Eu tenho 1,53 de altura Croizer é meu nome do meio, meu terceiro nome é Lopes Eu nunca fiquei nem namorei com ninguém na escola Na minha vida inteira eu só namorei com duas pessoas, incluindo meu namorado atual Eu completei o álbum do Pokémon de 1999 O meu Pokémon predileto é o Jolton Eu estudei violino dos 9 anos até os 14 Minha banda predileta é desde sempre É Blink and Le Too Eu calço 34 e 35 Eu tenho 4 tatuagens, inclusive já fiz um vídeo falando sobre isso Então procura aqui no canal onde eu falo das minhas tatuagens e seus significados Eu sou uma pessoa um pouco ciumenta e eu tomo as dores dos meus amigos A gente não tá aqui só pra falar as qualidades, né? Vai mais um defeito! Eu sou estressada e não, não é TPM porque eu nem menstruo Eu adoro andar de patins Nunca viajei pra fora do país, sério Eu comecei a escola com 2 anos e 9 meses Se você quiser saber por que assiste o Laudral My Life, porque eu não vou ficar repetindo informação aqui Eu tenho uma linha de camisetas TARAM! Momento merchanzaço É sério, confere lá, o link tá na descrição Eu sou uma pessoa viciada em café Sério Eu gosto muito de morango Tipo, tudo com morango Bolo de morango Sorvete de morango Suco de morango Arroz de morango Eu sou uma paulista, meu Que mora no Rio Essa eu forcei muito, sotaque, né? O Rio Eu esqueço muito fácil das coisas É por isso que eu anotei Porque senão eu não ia lembrar nem 25 fatos Eu não sei dirigir ainda Sim, 22 anos nas costas E eu não sei dirigir Ainda Gosto de saber o porquê das coisas inúteis Por exemplo, eu gosto de saber como que é o osso do passarinho Por que o bico é mais arredondado de um e do outro assim Eu sou um poço de inutilidade Eu como em quantidade par Só pra dar uma explicada pra vocês Em vez de pegar 3 colheres de arroz Eu pego 2 colheres cheias Mais 2 que sejam meias e viram 4 Enfim Eu jogo desde os 6 anos de idade Eu fiz 5 anos de teatro Eu sempre quis aprender a tocar violão Eu amo filme de serroa Eu amo salada Nível comer de madrugada Eu adoro contar histórias improváveis Até fazer a pessoa acreditar E quando ela acreditar eu desminto O pior disso tudo é que eu sempre caio quando fazem isso comigo Eu sou uma pessoa que eu acordo um pouquinho muito agitada Eu aprendi uma paixão ano passado Eu gosto muito de cozinhar Eu odeio ficar com o nariz molhado Sério Tipo, nível eu sair do banho E secar o nariz É a primeira coisa que eu faço Fico que nem um coelho assim Com o nariz molhado Eu acredito em ET Eu torço pra Alemanha na Copa Meu jogo favorito é Zelda Ocarina of Time Meu primeiro vídeo Eu tinha 17 anos Eu moro com duas youtubers A Marcela Lahaude e a Lully Eu juro que já tentei Mas eu não sei andar de bicicleta Eu tenho medo do mar Sim, eu moro no Rio e tenho medo do mar Eu sempre gostei mais dos personagens secundários Como o Toad, o Tails Sim, eu gosto do Tails Eu tenho aflição a desktop desarrumada Sério, esse negócio de arrumar desktop no início do ano Não é problema nenhum pra mim Posso mudar de celular Mas eu sempre tenho que ter os mesmos aplicativos E eu sempre tento organizar os mesmos aplicativos Da forma que estava no meu antigo celular Eu não consigo ir na academia De jeito nenhum A última vez eu fui uma semana e paguei 3 meses Eu amo comprar coisas e notícias no Diva Extreme Não me importa o que vai chegar daqui a 6 meses Mas sempre tem coisa chegando Eu sou muito viciada em série Eu assisto tipo comendo 5 a 8 episódios por dia Eu sou péssima pra decorar nome Se eu não convivo com você Meu querido, esquece Eu te vi uma vez na vida Eu vou lembrar Me desculpa Eu adorava jogar RPG de ficha e de tabuleiro Eu já quis fazer mecatrônica Física quântica Física Química Sério Eu não consigo tomar adoçante Simplesmente fica impregnada Então é isso pessoal Sim, eu tentei fazer a musiquinha Por causa do That's All Folks Bom, é isso Mais um vídeo Semana que vem vai ter outro vídeo Com certeza Então não deixe de acompanhar as redes sociais E também de clicar em gostei nesse vídeo Porque eu sei que você gostou Porque esse vídeo ficou maravilhoso E você queria que eu fizesse ele Por mais que você me odeie E você queria que eu fizesse esse vídeo Então Dá aquele like Pra dar aquela ajuda Também compartilha nas redes sociais E se você é novo por aqui Não deixa de se inscrever, tá certo? Então até o próximo vídeo Tchau